Senhor presidente, todos os vereadores presentes nessa casa, público que assiste agora a TV Câmara, você que está assistindo na tua sala ou então via web. Boa tarde. Eu gostaria de colocar, nós fizemos uma solicitação de manutenção asfáltica ali na rua Engenheiro Flávio da Silva Freita, que fica no Igarapés, está aí. E nós fizemos o pedido devido à reclamação de alguns munícipes e fica em frente à escola. Está aí essa água parada e a situação nessa via está meio complicada, então fizemos o pedido. Tenho certeza absoluta que em breve mostraremos o antes e o depois. Agora eu quero mostrar o antes e o depois na área de lazer ali perto do lado da OBS, lá no Vila Zezé. Está aí uma situação que nos deparamos ali, você vê o balanço ali coberto de mato, quase coberto, e agora você vê o pai balançando a sua criança. Olha que diferença, o pai nem entrava ali, imagino, com medo, porque um monte de mato, aranha, um monte de bicho, etc. E agora o pai balançando a sua criança. Olha que bonito. Antes e depois. Antes não tinha como balançar a criança por causa do mato. Depois balançando a tua criança. Antes e depois também na viela entre a rua Rafael José Ribeiro e a rua João Batista Santana, no Bandeira Branca, está aí a situação. Uma município ligou pedindo para que fosse feita a limpeza desta viela e a prefeitura nos atendeu fazendo esse trabalho ali limpando. E as pessoas agradecem lá do Bandeira Branca 1 essa situação, essa limpeza que foi feita. Cidade limpa, qualidade de vida melhor. E temos também, um antes e depois, na área de lazer, bairro Bandeira Branca 2. E até os brinquedos, tudo pintado, bonito. Ali tem os balancinhos, furo arrumado, escorregador. E você vê, foi tudo organizado neste bairro. E a população lhe agradece. Estamos à disposição dos moradores aí do Bandeira Branca. E não só do Bandeira Branca, como também de toda a cidade de Jacareí. Estamos caminhando. Estamos andando, fiscalizando a nossa cidade. Para que venhamos, né, ter uma cidade melhor para se viver. Porque quando há limpeza ali, há também melhoria na saúde. Porque uma criança, ou um idoso, enfim, pode uma aranha, um bicho desse, picar a pessoa. E acrescenta mais pessoas ainda para ser atendido nas UBS, no hospital, em todos os lugares. Então, quando está limpo, a situação fica melhor para se viver. As obras continuam a todo vapor. Nós estamos acompanhando as obras do futuro pronto-socorro da cidade de Jacareí. Bateram a laje ali já. Nós mostramos antes, né, como estava. Vou mostrar o passo a passo desta obra. Começamos a mostrar semana passada. Estarei mostrando passo a passo e acompanhando o andamento desta obra do pronto-socorro de Jacareí. Você vê aí, está a todo vapor. E quero parabenizar a prefeitura por esse pronto-socorro que atenderá, e muito bem, a população de Jacareí. Sendo que a saúde, ela está precária em vários lugares. Mas é claro, nós não devemos se basear em todos os lugares. Temos que se basear na nossa cidade. Pois nós moramos na cidade de Jacareí. E queremos ter uma cidade melhor para se viver. Uma cidade melhor para os nossos filhos. E para os filhos de nossos filhos. Porque é o futuro que está chegando. Tem como voltar essa foto novamente? Olha aí que bonito. Obra do futuro pronto-socorro da cidade de Jacareí. Muito bom. Esse pronto-socorro vai ficar muito bom mesmo. Parabéns aí pelos trabalhadores que estão se empenhando nesta grande obra. E com certeza o futuro aguarda um hospital municipal também. Na cidade de Jacareí está chegando aí também um hospital municipal. Eu gostaria de colocar essa foto sobre conscientização. Temos aí uma foto sobre conscientização. Você vê esta foto aí. A represa. Olha a situação. Você imagina um local que antes estava cheio de água. Agora o solo está chorando com as suas rachaduras. E as lágrimas descendo aí pelo solo. Uma situação triste. Que nós não podemos ver o solo chorar. Mas a situação está triste. Tem ali uma lagriminha. Lá no canto. Lá bem pouquinho. Lá no fundo. Chorando. Que também está acabando. Então vamos se conscientizar. Não desperdice água. Vamos ajudar a nossa cidade. Vamos ajudar que a nossa cidade seja melhor. Então vamos se conscientizar. Todos nós. Que nós precisamos da água. Porque a água é um bem muito precioso. Está essa foto de conscientização para todos nós. Cidadãos. Eu acredito. Eu. Particularmente. Esse vereador. Ele. Acredita na cidade de Jacareí. Porque. É uma cidade que eu moro. Uma cidade que eu gosto. Eu gosto da minha cidade. É uma cidade bonita. E. Eu tenho a certeza absoluta. Que a nossa cidade. Ela. Tem muito para produzir. Vai crescer. Vai desenvolver. E muito. Por isso. Mais uma vez. Eu quero deixar para todos os moradores. Eu. Acredito. Na cidade de Jacareí. Eu creio nessa cidade. Eu confio. Nessa cidade. Eu creio. Que essa cidade. Terá condições melhores. Mais empresas. Mais trabalho. Para os nossos filhos. O futuro. Da cidade de Jacareí. Não é um futuro. Incerto. É um futuro. Certo. E um futuro. Que vai trazer muita alegria. Para os nossos filhos. E para nossas descendências. Então. Eu gostaria de colocar. Esse vídeo. Sobre mídias sociais. Do PRB. Daqui a pouco eu falo sobre. As drogas. Será que tem. Um vídeo. De mídias sociais. Não tem. Se encontrar. É só dar um toquinho. Eu quero colocar aqui. Esse convite. Esse convitinho aqui. E gostaria de falar. A respeito desse convite. Deixa eu puxar ele. Espera aí. Tira a mão para cá. Fio. Opa. Para o cantinho. Andando o dedinho. Aê. Bonitinho. Fica quietinho aí. Convitinho. Então. 25 de junho. 7 e meia da noite. Sessão solene em homenagem. Aos que venceram. As drogas. Dia 25. Você que está em casa. Tem um filho que é dependente químico. Você tem um filho envolvido nas drogas. No crack. Na maconha. Na cocaína. Enfim. Ele não consegue largar. Está passando por situações difíceis. Com as drogas. Que é o mal do século. Venha até a câmara assistir. Essa sessão solene em homenagem. Aqueles que venceram as drogas. Eu tenho a certeza. Que o teu filho. Também irá vencer. O teu marido. Um ente querido teu. Irá vencer as drogas também. Vai ser uma homenagem. Muito bonita. Para que eles possam ter. Esse grande exemplo. De pessoas. Que conseguiram. Se transformar. Conseguiram através do apoio. Sair dessa situação. Das drogas. Que é uma situação. Muito triste. Temos aí o nosso contato. Você pode anotar em casa. O nosso contato. Tem o Facebook. Tem também. O nosso e-mail. O telefone da câmara. Aparece no seu monitor. Ou no televisor. Tem aí também. O WhatsApp. Aí. É isso aí. Todo mundo usa. Tem o blog. Rogério Timóteo. Então é muito interessante. Ferramentas. Importantes. Se você mandar um. Um zap zap. Agora. Eu já estou com o meu celular. Irei pegar. Irei. Responder. A sua pergunta. Mande-nos. Um WhatsApp. E estaremos à disposição. Forte abraço. Uma ótima tarde. E daqui a pouquinho. Voltamos no horário. Da liderança. 氏. Uma ótima tarde.